Míssel balístico intercontinental, o Brasil realmente tem capacidades de construir um sistema desse? Quais as chances do Brasil realizar a construção desse sistema de modo eficaz? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR, hoje vamos entender sobre isso, muitas pessoas perguntam sobre o ICBM, sempre tem comentário não só no meu canal, mas em todos os outros canais que eu assisto, todos os fóruns que participamos sempre tem alguém perguntando do ICBM brasileiro, mas o Brasil realmente tem capacidades para tal? O Brasil tem uma ogiva para ser usada nesse sistema? O que sabemos sobre o ICBM brasileiro até o momento? O Brasil não possui um míssil de longo alcance, todos nós sabemos disso, o AVTM-300, ainda não homologado, ainda não oficial nas Forças Armadas Brasileiras, ainda não vendido para país nenhum, Esse pode atingir de 300 quilômetros ou mais, esse ou mais ninguém sabe o quanto e afirmar é leviano, nós não estamos aqui para afirmar nada, então vamos focar no ICBM O ICBM é um míssil pertencente a uma família de mísseis intercontinentais, ou seja, ele tem um alcance entre 5 mil e 12 mil quilômetros de distância, podendo variar dentro desses termos É um míssil gigantesco lançado de uma plataforma gigantesca, custa bilhões de dólares a sua produção e cada unidade ainda mais, podendo carregar de uma ogiva nuclear, ou múltiplas ogivas nucleares táticas, ou mesmo ogivas diferenciáveis, como a própria Ogiva Cluster, como a própria Rússia já contou sobre isso, Que possui um ICBM com vários submísseis dentro dele, podendo ali destruir uma área gigantesca, além também de ter um ICBM com ogivas termobáricas, também é algo utilizável em um míssil desse Mas o Brasil, ele possui a tal capacidade de realizar um lançamento balístico, a capacidade de lançar um sistema balístico, tecnicamente o Brasil tem, pois ele possui foguetes com essa qualidade E sobem reto, realizando a parábola, e o Brasil consegue rastrear o sistema e ir lá, saber onde ele foi, que ele atingiu, sim ou não, sempre é assim O Brasil está caminhando ainda a passos lentos nessa área, mas já é um avanço E sobre motores, temos motores? Sim, temos motores Alguns motores da Avibras, como o S50, é um dos vetores que pode servir ao ICBM brasileiro Então por que o Brasil não cria o ICBM? É simples, o Brasil não possui uma ogiva de qualidade para o ICBM no momento O Brasil também não possui uma capacidade de lançamento a longo alcance E o Brasil principal não possui a capacidade de verba, o Brasil não tem orçamento militar para produzir um ICBM, isso custa muito caro Nós sabemos que não adianta enganar, não adianta olhar de forma errônea sobre o assunto Não é só ter tecnologia para fazer, é ter condição financeira e também pessoal autorizado e bem treinado para criar esse tipo de sistema Custa bilhões, o orçamento militar do Brasil não chega nem a 2% do PIB E países que fazem isso têm um orçamento militar muito maior em relação ao nosso Visto também que tem aí anos-luz de capacidades tecnológicas em treinamento Então no mínimo nos próximos 20 anos o Brasil teria grandes dificuldades financeiras para fazer um ICBM Eu estou falando de míssil balístico intercontinental Um míssil balístico de curto e médio alcance, isso pode ser feito com mais facilidade Parábola baixa e alcançando até 300 km Ou parábola média podendo alcançar até 2.000 km Mas agora um míssil para bolar que chega na estratosfera Isso é algo inimaginável para a nossa nação Infelizmente no momento Muito obrigado Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal